Continua presa a jovem suspeita de envolvimento com o jogo Baleia Azul. Falamos ao vivo agora com o repórter Luan Wozniak, que tem mais informações. Luan, boa tarde. As perícias já foram concluídas? Ainda não. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Os dois computadores e o notebook que estavam na casa da jovem, moradora do bairro Anitta Garibaldi, aqui em Joinville, foram levados para o Rio de Janeiro e lá vão passar por uma perícia. Mas, conforme apurou a investigação, já existem indícios claros da participação de Emily Eduarda Leite no jogo Baleia Azul. Ela seria a curadora, a responsável por promover os desafios. Aqui na região norte do estado, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Joinville e também de Araquari. Na cidade de Araquari, nada foi encontrado. A operação Aquários, como foi nomeada, foi desencadeada no início dessa semana por policiais do Rio de Janeiro, em parceria com policiais catarinenses, e busca prender envolvidos no jogo Baleia Azul, que, pra quem não está lembrado, propõe desafios para crianças, como automutilação, isolamento social e até mesmo suicídio. Emily segue presa temporariamente no presídio regional de Joinville, mas não se descarta, conforme o delegado, a conversão da prisão temporária em preventiva. Emily que já tinha o histórico de depressão e de tentativa de suicídio. Segundo a polícia, não foi divulgado até o momento quantas crianças teriam recebido os desafios desse jogo, que é absurdo e, ao mesmo tempo, cruel. A gente segue acompanhando as investigações e novos detalhes a gente traz durante a programação. Voltamos ao estúdio do Jornal do Meio Dia.